Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Todo mundo tá comprando os mais vendidos É qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá relendo o que nunca foi visto Tá na caras, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Um disparo Um estouro O Papa é pop O Papa é pop O pop não poupa ninguém O Papa levou um tiro a queimar roupa O pop não poupa ninguém Uma palavra na tua camiseta O planeta na tua cama Uma palavra na tua cama Uma palavra escrita lápis Eternidades da semana Qualquer coisa quase nova Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo O Papa é pop O Papa é pop O pop não poupa ninguém O Papa levou um tiro a queimar roupa O pop não poupa ninguém Toda a catedral é populista O pop não poupa pra turista Mas afinal o que é rock'n'roll Os óculos do John Ao olhar do bom E o Papa é pop O Papa é pop O pop não poupa ninguém O Papa levou um tiro a queimar roupa O pop não poupa O pop não poupa ninguém Não vim até aqui Pra desistir Pra desistir agora Entendo você Se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez Nas últimas 24 horas Mas eu não vim até aqui Pra desistir agora Minhas raízes estão no ar Minha casa é qualquer lugar Se depender de mim Eu vou até o fim Voando sem instrumentos Ao sabor do vento Se depender de mim Eu vou até o fim Eu não vim até aqui Pra desistir agora Entendo você Se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez Nas últimas 24 horas A ilha não se curva A noite adentro Vida fora Toda vida Toda vida O dia inteiro Não seria Exagero Se depender de mim Eu vou até o fim Cada célula Todo fio de cabelo Falando assim Falando assim Parece exagero Mas se depender de mim Eu vou até o fim 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 Para desistir agora Eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu me lembro muito bem Como se fosse amanhã O sol nascendo sem saber O que iria iluminar Eu abri meu coração Como se fosse um motor E na hora de voltar Sobravam peças pelo chão Mesmo assim eu fui a lutar Eu quis pagar pra ver Aonde leva essa loucura Qual é a lógica do sistema Onde estavam as armas químicas O que diziam os poemas Afinal de contas O que nos trouxe até aqui Medo ou coragem Talvez nenhum dos dois Sobra o vento, o carro passa pela praça E já foi Já foi Por acaso eu fui a lutar Eu quis pagar pra ver Aonde leva essa loucura Qual é a lógica do sistema Onde estavam as armas químicas O que diziam os poemas O que diziam os poemas O tempo nos faz esquecer O que nos trouxe até aqui Mas eu lembro muito bem Como se fosse amanhã E prometeu descanso em paz Pra depois dos comerciais E quem ficou pedindo mais Amas químicas e poemas Amas químicas e poemas Amas químicas e poemas O preço que se paga O preço que se paga Às vezes é alto demais É alta madrugada Já é tarde demais Pra pedir perdão Pra fingir que não foi mal Uma luz se apaga no prédio Em frente ao meu Sempre em frente Pensei que era liberdade Mas na verdade Eram as grades Eram as grades Da prisão Da prisão Da prisão O preço que se paga Às vezes é alto demais É alta madrugada É alta madrugada Já é tarde demais Mais uma luz Eu pago Eu pago meus pecados Por ter acreditado Por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pago meus pecados Por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pago meus pecados 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 E entre tantos corpos Com a mesma ferida Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de usar Entre a crença e os fiéis Entre os dedos e os anéis Entra ano e sai ano Sempre os verbos planos Entre a minha boca e a tua Há tanto tempo Há tantos planos Mas eu nunca sei Pra onde fomos Eu sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui E que não passa de usar Que não passa de usar Que não passa por aqui E que não passa de usar Que não passa por aqui Que não passa por aqui Que não passa por aqui Eu queria chamar para cantar a próxima canção com a gente a minha filha Clara. Vamos passear depois do tiroteio Vamos lançar um cemitério de automóveis Olher as flores que nasceram no asfalto Vamos todo mundo, tudo que se possa imaginar Vamos duvidar de tudo que é certo Vamos namorar a luz do polo petroquímico Voltar pra casa no navio fantasma Vamos todo mundo, ninguém pode faltar Se falta calor a gente esquenta Se fica pequeno a gente aumenta E se não for possível, a gente tenta Vamos pelejar no mar de lama Se faltar o vento a gente aumenta Vamos levar numa corrente Desafinar no futuro, nos contente Vamos desistrar Vamos desistrar Vamos desistrar Vamos desistrar Com a corrente, desafinado, corpos contentes Você me faz correr demais Os riscos dessa highway Você me faz correr atrás Do horizonte dessa highway Ninguém por perto, silêncio no deserto Deserta a highway Estamos só, mas nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos Nós só precisamos ir Não queremos ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos, nem objetivos Nós estamos vivos e é tudo Sobretudo além Desce infinita highway Highway Escute garoto, vento canta uma canção Desses que uma banda nunca toca sem razão Então me digam garota, será estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não Mas nem por isso ficaremos parados Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão Então, tudo bem garota, não adianta mesmo ser livre Se toda a gente vive Sem ter como comer Estamos sozinhos e nenhum de nós Sabe onde vai parar Estamos vivos Sem motivos Que motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas Nas entrelinhas do horizonte dessa highway Silenciosa highway Infinita highway Eu vejo o horizonte tremendo Eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar completamente enganado Eu posso estar correndo Pro lado errado Mas a dúvida é o preço da pureza E é inútil ter certeza Eu vejo as placas Dizendo não corra Não morra Não fume Eu vejo as placas Cortando o horizonte Elas parecem facas De dois burris E a minha vida é tão confusa Quanto a América Central Por isso não me acude De ser irracional Escute, garota Façamos um trato Você desliga o telefone Se eu ficar um pé no saco Cento e dez Cento e vinte Cento e sessenta Só pra ver Até quando o motor aguenta Na boca em vez de um beijo Num chiclete e menta E a sombra do sorriso Que eu deixei Numa das curvas da highway Essa infinita Essa infinita A highway E aí E aí E aí E aí Muito prazer Muito prazer, meu nome é otário Vindo de outros tempos, mas sempre no horário Peixe fora d'água, borboletas no aquário Muito prazer, meu nome é otário Na ponta dos cascos e fora do páreo Puro sangue, puxando carroça Um prazer cada vez mais raro Na aerodinâmica, num tanque de guerra Vai lá diz que é terra, um dia de comer Raiz de espadas fora do baralho Grandes negócios, pequeno empresário Muito prazer, me chamam de otário Por amor, as causas perdidas Tudo bem, até pode ser Que os dragões sejam ruins que vento Tudo bem, seja o que for Seja por amor, as causas perdidas Por amor, as causas perdidas Tudo bem, seja o que for Até pode ser Que os dragões sejam ruins de vento Muito prazer ao seu dispor Se for por amor, as causas perdidas Por amor, as causas perdidas Por amor, as causas perdidas Cai a noite sobre a minha indecisão Sobrevoo o inferno, minha timidez Um telefonema bastaria Passaria limpo a vida inteira Cai a noite sem explicação Sem fazer a ligação Na hora da canção Deixei no ar Deixei no ar a porta aberta Deixei no ar No final de cada dia Que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer A vida real A vida real A vida real A vida real Na hora da canção A vida real Tchau 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 Sobrevive a hora da verdade Se eu soubesse antes o que sei agora Iria embora antes do final Surfando carmas e DNA Não quero ter o que eu não tenho Eu não tenho medo de errar Surfando carmas e DNA Não quero ser o que eu não sou Eu não sou maior que o mais Na falta do que fazer Inventei a minha liberdade Surfando carmas e DNA Eu não tenho medo de errar Eu não tenho medo de errar Fazer como todo mundo faz O caminho mais curto Produto que rende mais Seria mais fácil Fazer como todo mundo faz Um tiro certeiro Modelo que vende mais Mas nós Dançamos no silêncio Choramos no carnaval Não vemos graça Nas gracinhas da TV Morremos de rir No horário eleitoral Seria mais fácil fazer Como todo mundo faz Sem sair do sofá Deixar a Ferrari Pra trás Seria mais fácil Como todo mundo faz Um milésimo gol Sentado na mesa de um bar Mas nós Vibramos em outra frequência Sabemos que não é bem assim Se fosse fácil Se fosse fácil Achar o caminho das pedras Tantas pedras No caminho não seria ruim Mas nós Vibramos em outra frequência Sabemos que não é bem assim Sabemos que não é bem assim Sabemos que não é bem assim No caminho não é bem assim Não é bem assim Não é bem assim E aí, mãe? Tem uns amigos tocando comigo Eles são legais, além do mais Não querem nem saber Que agora lá fora O mundo todo é uma ilha Há milhas e milhas De qualquer lugar Nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Uma propaganda de refrigerantes Ei, mãe, eu já não esquento a cabeça Durante muito tempo isso era só o que eu podia fazer Mas ei, mãe, por mais que a gente cresça Há sempre alguma coisa que a gente não consegue entender Por isso, mãe Só me acorda quando o sol tivesse posto Eu não quero ver meu rosto Antes de anoitecer Pois agora lá fora Todo mundo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas Nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes Mega, ultra, hiper, micro Baixas calorias, quilowatt Baixas calorias, quilowatt Chega, voz Traço de audiência Tração nas quatro rodas E eu O que faço com esses números? Eu O que faço com esses números? E nessa terra de gigantes Eu sei, já ouvimos tudo isso antes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes Ei, mãe Ei, mãe Diga a verdade ao menos uma vez na vida Você se apaixonou pelos meus erros Não fique pela metade Vá em frente, minha amiga Destrua a razão desse peco sem saída Diga a verdade Põe o dedo na ferida Você se apaixonou pelos meus erros E eu perdi as chaves Mas que cabeça minha Agora vai ter que ser Para toda a vida Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer O que não dá pra evitar E não se pode escolher Se eu tivesse a força que você pensar que eu tenho Eu gravaria no metal da minha pele o teu desenho Feitos um pro outro Feitos pra durar Uma luz que não produz Sombra Somos o que há de melhor Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer E o que não dá pra evitar E não se pode esconder Eu que não fumo, queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês Eu que não bebo, pedi um conhaque Pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você deixou aberta ao sair Sente saudade, vontade de voltar Fazer a coisa certa, aqui é meu lugar Mas sabe como é difícil encontrar A palavra certa, a hora certa de voltar A porta aberta, a hora certa de chegar Eu que não fumo, queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês E eu que não bebo, pedi um conhaque Pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você deixou aberta ao sair O certo é que eu dancei Sem querer dançar E agora já nem sei Qual é o meu lugar De noite sem parar Eu procurei sem me encontrar A palavra certa, a hora certa de voltar A porta aberta, a hora certa de chegar Eu que não fumo, queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês E eu que não bebo, pedi um conhaque Pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você deixou aberta ao sair Eu que não fumo, queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês E eu que não bebo, pedi um conhaque Pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você deixou aberta ao sair Eu que não falei nem pensar Agora me arrependo roendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão como o refrão de um bolero Fui sincero como não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba bebedeiro ele consegue nos achar Num bar Com um vinho barato, um cigarro no chinzeiro E uma cara embriagada no espelho do banheiro Teus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos mais sacanais O teu olhar sempre distante sempre me engana Eu entro sempre na tua dança de cigana Eu que falei nem pensar Agora me arrependo roendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão como o refrão de um bolero Eu fui sincero, eu fui sincero Meus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos mais sacanais O teu olhar sempre me engana É o fim do mundo todo dia da semana Que atraem os meus instintos mais sacanais Lábitos Que atraem os meus instintos mais sacanas E o teu olhar É o fim do mundo todo dia da semana E o teu olhar Corrida pra vender cigarro Cigarro pra vender remédio Remédio pra curar a tosse Tossir, cuspir, jogar pra fora Corrida pra vender os carros Pênis, cerveja e gasolina Cabeça pra usar boné E professar a fé de quem patrocina Eles querem te vender Eles querem te comprar Querem te matar De rir Querem te fazer chorar Quem são eles? Quem eles pensam que são? 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 Corrida contra o relógio Silicone contra a gravidade Dedo no gatilho Velocidade Quem mente antes diz a verdade Satisfação garantida Obsolescência programada Eles ganham a corrida Eles ganham a corrida Antes mesmo da largada E eles querem te vender Eles querem te comprar Querem te matar A sede Eles querem te sedar Me digam Quem são eles? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Vender, comprar, vedar os olhos Jogar a rede contra a parede Não querem nos deixar com sede Não querem nos deixar pensar Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? 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 Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração A vida imita o vídeo, garotos inventam o novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter Um dia me disseram quem eram os donos da situação Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum Como um dia depois do outro, como um dia, um dia comum Uma vida imita o vídeo, garotos inventam o novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter Um dia me disseram que as níveis não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem Também tem Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter Música Música Amém. Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia uma garota afim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady Jane yesterday Cantava Vivas a Liberdade Mais uma gata sem esperar Da sua guitarra o separou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com o Binduzons Mandado foi ao Vétina Lutar com o Vétipom Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra do Vietnã Cabelos longos não usa mais Não toca sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota Não tem amigos, não vê garotas Só gente morta caindo ao chão Ao seu país Ao seu país Não voltará Pois está morto no Vietnã Stop com Rolling Stones Stop com o Binduzons Busco no peito Um coração Não há Mais duas medalhas O Binduzons Enquim em Meus Ocum Ardita Os Binduzons Anima Senma Presoi Jove Chove Jove 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 Valeu!